Olá, criançada. Acabei de fizer um gol. Agora nós temos que tomar cuidado. Que tem uma coisa que está acontecendo. O monstro está dominando o nosso campo. Alguém me ajude, tem um monstro vindo. Vou pagar vocês. Vamos ajudar o pinguim e as outras pessoas. Não vou adiantar, eu sou muito forte. Se eu soltar meus poderes... Já sei. Monstro de fogo, me ajuda. Tem um monstro dominando o mundo. Super-poderes de fogo. Notro. Obrigado por me ajudarem. Uuuu... 4... 5... 5... 5...